Olá pessoal, tudo jóia? Eu sou o Franklin Medeiros e seja bem-vindo à Academia de Bandas. E preste atenção no assunto de hoje que eu vou falar sobre direitos autorais e a arrecadação dele dos direitos autorais, principalmente a respeito do show ao vivo. O órgão brasileiro que arrecada os direitos autorais chama-se ECAD, tá bom? E mais ou menos da arrecadação toda, 40% é paga pelas televisões, 14,1% é pago pelas rádios e ali coladinho, 14% é pago pelos shows ao vivo. Olha que legal, você toca as músicas ao vivo e você recebe seu dinheiro, mas como é que faz isso? Como é que faz isso? É muito simples. O ECAD manda lá um fiscal lá no dia do evento, né? Pô, mas tem evento no Brasil inteiro, milhares, tem milhares de fiscais. Não tem milhares de fiscais, realmente o ECAD recolhe o que dá, né? O resto realmente fica, passa batido, tá? Então, olha lá, o ECAD chega lá no evento e fica com 10% do total bruto do evento, do arrecadado. 10% do bruto. Os produtores enlouquecem, né? E se tiver música eletrônica, é 15% do bruto. E esse negócio, paga na hora? Não. O ECAD passa um boleto, tem até 60 dias pra pagar, pra você pagar essa grana e enviar o roteiro do evento, né? Pra você saber o roteiro do show, saber quais foram os artistas que tocaram no seu evento. E, por exemplo, e se o evento for beneficente ou gratuito? Como é que faz pra tirar esse valor? É simples, eles tiram do cachê do artista, somam o cachê do artista, quanto gastou de som, luz, iluminação, montagem de palco e tiram a porcentagem desse aí. Ah, mas se de alguma maneira não tiver como ver esse valor? Aí eles tiram a... é... usando a UDA, Unidade de Direito Autoral. Olha que interessante. A cada 10 metros quadrados, é 1,09 UDAs cobradas, né? Tem um valor em real, que eu não sei qual é esse valor, mas tem essa UDA aí, que é muito interessante, né? Bom, é isso aí. Ah, e como é que eu recebo isso? É todo mês? Sim, todo mês. A associação passa pra você, todo mês, cai lá na conta. Mas, significa que se eu tocar no mês, eu já recebo o dinheiro? Não, né? Você vê que o cara tem 60 dias pra pagar ainda, né? Então, você toca, demora um pouquinho, mas o dinheiro cai lá na conta, né? E esse dinheiro? Como é que é dividido? Divida igualmente. Vamos supor, teve um show, arrecadou mil reais, e no repertório tinha lá 10 artistas com 10 músicas diferentes. Então, cada artista fica com 100 reais, né? Aí, pingo e 100 direto? Não, né? O ECA de tiro dá a mordidinha dele, a associação também dá a mordidinha dela, e aí sim, o restante vai pro seu bolso. É mais ou menos isso que acontece aí com os direitos autorais, com a arrecadação do show, né? Isso foi uma explicação rápida, quer saber mais? Basta acessar aí o link do nosso curso Academia de Bandas, e você vai ficar sabendo muito mais, beleza? O link tá aí embaixo. Curte aí, dá um like, aproveita e dá um like no vídeo, curte o nosso canal, se inscreve, você já sabe como é que faz, e é isso aí. Até a próxima, valeu, grande abraço a todos. Grazie! Grazie! Grazie!